Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cidadania, hoje é sexta-feira, 1º de novembro. E no programa de hoje vamos fazer uma reflexão, uma reflexão sobre a educação que está sendo praticadas nas escolas públicas, nas escolas privadas, temas como educação com exercício de poder ou então as práticas pedagógicas estão na pauta do programa de hoje e também foram pauta de um encontro que ocorreu na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Está conosco a professora da PUC, mestre e doutora em educação pela PUC, professora Ana Lúcia Freitas, que é autora do livro Pedagogia da Conscientização, um legado de Paulo Freire, e a formação de professores, entre outros. Também é a nossa convidada, a presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude da Câmara de Vereadores, a vereadora Sofia Cavedon. E você que está nos assistindo, olha, como sempre, a gente enfatiza, participe, participe através da nossa página do facebook.com.br, Cidadania TV, vá lá, curta a página, acompanhe todas as informações que a gente está passando aqui, as entrevistas que estamos fazendo, os comentários que estão sendo dados aqui, está tudo ali na nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TV. Ou então, entre em contato agora, ao vivo, através do telefone 3230 1530. Muito boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada, Helena. A Cidadania é um assunto, assim, tão bacana, né? Porque a educação é uma coisa que... é um tema tão palpitante, creio eu. Como é que foi? O que que trazem desse encontro, desse seminário? Seminário. Olha, nós terminamos agora, final da tarde, vou começar, eu, Lena. São dois dias, né? É, te agradecendo, agradecendo a Ana Freitas por estar aqui com a gente, mas agradecendo pela Cidadania, de novo, abrir espaço para a educação. Sempre. E foi um seminário muito lindo, assim, emocionante, porque ele foi construído a muitas mãos, porque ele é parte de uma caminhada, já é a segunda edição que a Câmara faz, a partir da Comissão de Educação, de caravana, de circular nas escolas, desvelando boas práticas pedagógicas. Fizemos a primeira em 2011 e esta é a segunda caravana. E nesta segunda nós achávamos que tínhamos que ir além, que tínhamos que oportunizar um debate com uma contribuição de fora, com contribuição da universidade, para além do que a gente fez na primeira, que foi uma exposição, que foi a produção de um livreto. E construímos junto com os professores e professoras e colocamos eles a falar. Então, teve um turno, o turno de hoje de manhã, que foi mágico, no sentido de que a gente olhando aquele painel, e tinha fala desde o ensino médio e politécnico, que está essa polêmica, com a escola Emílio Massot, até a escola infantil comunitária da Restinga. Ou seja, de todos os níveis de ensino, diferentes olhares do meio ambiente, a questão da robótica, da questão da tecnologia e as possibilidades da tecnologia, que lá na Lomba do Pinheiro e várias escolas municipais estão fazendo uma inovação incrível e interdisciplinar. Então, acho que as grandes estrelas, apesar da gente ter três estrelas convidadas, foram as escolas, que nos emocionaram muito. E a gente se fica reesperançado de que, de fato, é dali do chão da escola, da possibilidade da escola pensar a sua prática, que vai vir a mudança que nós esperamos. Professora Ana, como é que vem essa mudança? Porque ela tem que começar, é claro, nas universidades que formam esses professores, que tem que ter esse novo olhar e que muitas vezes chegam e se deparam com uma realidade, às vezes até diferente. Como é que é acertado esse passo? Boa noite. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a intensidade das emoções que a gente viveu esses dois dias, de ontem para cá. Só respondendo a pergunta anterior, o que a gente leva desses dias é a esperança de que mudar é difícil, mas é possível. Porque o que nós vimos ali foi o protagonismo de professores e alunos. Hoje pela manhã foi a abertura com os alunos da Escola da Vila Cruzeiro, Escola Alberto Mota e Silva, com a professora Maria Elizabeth, e eles cantando um rap, um rap sobre a sua experiência na escola, com uma letra muito crítica e expressando toda a sua aprendizagem. Alunos que aprenderam a ler e escrever a partir de um trabalho da professora na escola que envolveu eles de uma forma que há alguns anos eles não estavam conseguindo aprender. Então, esse protagonismo dos alunos marcou a abertura e nos emociona a esperança de renovar as práticas de que tanto alunos quanto professores podem ser protagonistas e o orgulho de ser professor. professor, tivemos sete experiências em que os professores brilhavam ao falar do que que eles acreditam, o que que eles fazem, o que que fundamenta suas práticas e a caravana faz isso, a caravana dá visibilidade para aquilo que de bom acontece na escola, porque às vezes a gente olha tanto só para o problema e temos ainda muitos problemas, mas a caravana convida a mostrar isso e essa mudança vai acontecendo também nesse processo de compartilhar aquilo que existe. Bom, como é que a universidade entra nesse processo é justamente ajudando a trabalhar com essa visão de um outro educador. Um educador que não tem aquela prática bancária, como diz o Paulo Freire, fazendo uma metáfora. Isso que eu vi no texto que eu achei bacana, até que pedia para explicar isso que o Paulo Freire tanto coloca, né? Dessa prática bancária. Essa metáfora, né? Do banco como um depósito, como se o conhecimento pudesse ser simplesmente transferido de um lugar para o outro e que é uma concepção ainda muito presente, né? Quando a gente desvaloriza o conhecimento pedagógico e supervaloriza o conhecimento específico, né? Então, para ensinar eu tenho que saber matemática, história, geografia? Sim, né? E muito. Mas esse conhecimento é necessário, mas não suficiente. Eu preciso conhecer o desenvolvimento do aluno, eu preciso conhecer metodologia pedagógica e eu preciso saber produzir a minha prática a partir dos indicadores que ela me dá. Então, estamos trabalhando muito nessa perspectiva da formação de um educador pesquisador, que ele não é um mero reprodutor de conhecimento. E esse trabalho que os alunos apresentaram na abertura é um dos resultados desse projeto de pesquisa que trabalha com o diário de pesquisa na articulação da universidade com a escola. Então, é uma experiência que vem mostrando que para mudar a escola precisa mudar a universidade e vice-versa. Elas precisam trabalhar juntas nesse sentido. Interessante isso que vocês estão falando, que tem muito a ver com a realidade, não só com a teoria. A própria história do seminário, né? Que tem todo esse relato da, como é que chama? Da caravana, né? Que sai. Como é que ocorre essa troca, essa troca de experiências através da caravana? Sim, olha só. O primeiro que a gente acolhe, a gente vai visitar enquanto comissão por adesão. Então, acho que essa é uma característica muito legal das escolas que dizem venham aqui que nós queremos mostrar o que nós fazemos, né? É uma ruptura com aquele currículo privatizado, escondido, aquele meu lugar. Então, o professor, a professora e a escola que diz isso, ele já demonstra que ele está em processo de construção, né? Que os pais participam, que os alunos participam e dizem bem, o legislativo vem aí. E o efeito, a troca, ela se dá, seja pela publicação, que dessa vez nós vamos fazer com a reflexão, seja hoje, por exemplo, nós não fizemos mesas separadas. Ah, vamos dividir em oito mesas os relatos de experiência, daí um grupinho vai em cada um. Nós colocamos na mesa principal todos, né? E todos assistiram, todos. Então, os professores foram se emocionando. A professora Silvia, do Amigos do Verde, de uma escola privada, que tem um trabalho maravilhoso com o meio ambiente, ela disse que as minhas lentes de contato quase perdi, elas emocionadas com o depoimento dos alunos e dos professores e já propôs uma interlocução. Porque os alunos da sua escola, numa classe média alta, têm pesquisa, têm compromisso social com o meio ambiente, com o cidadania, e vão fazer essa interlocução com a escola da Vila Cruzeiro. Por outro lado, uma escola de ensino médio, com um excelente trabalho já de pesquisa, se surpreendendo e bebendo da experiência do ensino fundamental com robótica. Fundamental. Veja, o médio, né? Nossa, a robótica do Vila Lobos, e ela aí representa uma série de escolas, eles já estão inventando tecnologia acessível, por exemplo, ampliando a letra, criaram com um potezinho, com uma câmera web e um cabo USB, um ampliador da letra para os meninos do colégio, um menino que tem baixa visão. Olha só, Mariana, depois daqui a pouco a Mariana vai estar aqui falando com a gente, viu só, é um bom exemplo para um comentário teu, inclusive. É impressionante, então, as crianças estão criando, como criaram algumas automações para uma estufa, que eles tinham ido visitar na Zona Sul, esses mesmos alunos. Então, eles já têm... De qual escola mesmo? É, Heitor Vila Lobos, na Lomba do Pinheiro. A famosa escola porque tem a orquestra. Não sei o que aquela escola tem, que está no meio de uma comunidade super carente, que tem coisas maravilhosas, professores, pesquisadores, né? E, só para contar, estes alunos, como os alunos da Bom Jesus, da Mariana Beck, eles têm bolsa CNPq, conquistaram com a pesquisa. Então, eles recebem bolsa. Vocês imaginem, alunos do ensino fundamental, que estão competindo no mundo com robótica, estão criando tecnologias, resolvendo questões do seu entorno, né? Como uma escola da Anísio Teixeira, onde eles reproduziram, construíram com os legos e com a automação, um catamarã. E estava com piscina, com água, numa das nossas visitas, né? Mostrando o controle do catamarã e mapas, mostrando a possibilidades novas de rota para Porto Alegre de barco. Então, essa é outra escola. Uma escola que dá um estímulo maior. Claro, outra escola é uma escola pesquisadora sobre o mundo, né? Crianças autônomos. E sobre a teoria, né, Sofia, que ela perguntou. Ah, é verdade. Eu acho importante a gente chamar atenção para isso, porque nesses relatos de experiências tem muita teoria, né? E a gente priorizar um seminário com a apresentação das experiências é consequência de uma concepção de conhecimento que não privilegia o conhecimento acadêmico como o único conhecimento válido. E valoriza esse saber de experiência feito, que é uma categoria também do Paulo Freire, né? Ou seja, esse professor que está lá na escola tem muito a dizer, né? E tem um conhecimento prático que a gente só aprende é lá no contexto da experiência. Por isso que nós temos hoje esse programa federal, que é o PIBID, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, assim como tradicionalmente temos Bolsa de Iniciação à Pesquisa. Hoje temos essas bolsas para a inserção dos alunos na escola, né? E também para inserção dos professores da escola na universidade. Semanalmente a gente reúne, então, escola e universidade para planejar, avaliar, criar propostas inovadoras. E é daí que está se produzindo essa diferença, né? Deixa eu ver contigo daqui a pouco mais, assim, sobre as escolas que estão participando desse projeto. Só que agora a gente tem um momento no programa que nas sextas-feiras a gente fala sobre acessibilidade, que é com a Mariana Baerle, que está aqui com a gente, a Mariana, que todas as sextas-feiras vem dando dicas de acessibilidade diariamente, várias dicas, né? De serviços aos cidadãos, ao consumo consciente, mas hoje é sobre acessibilidade. O que você destaca, Mariana? Boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas e boa noite a você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre o trabalho do Estúdio Híbrido, que é um espaço de exposição aqui em Porto Alegre, também de produção de arte. E desde o início do seu trabalho, o Estúdio Híbrido vem buscando dar protagonismo a pessoas surdas e pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão. E ao longo de 2012, também 2013, o Marcelo Monteiro, ele que é fundador do estúdio e também artista visual, ele desenvolveu oficinas de xilografura, com alunos com deficiência visual e também com alunos surdos. E a gente vai conferir agora um pouquinho desse trabalho em um vídeo que conta, inclusive, com audiodescrição. E ali a gente vai conhecer como foi o trabalho nessas oficinas. Vamos acompanhar?